Olá pessoal, bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal e hoje estaremos falando dos quatro níveis do despertar da consciência, ou seja, hoje iremos identificar em qual estágio da evolução nos encontramos e também qual o nosso nível de maturidade espiritual. E o primeiro estágio da evolução é o estágio da vitimização. Nesse estágio somos vítimas de tudo, ou pelo menos nos sentimos vítimas de tudo. Culpamos os nossos pais, culpamos nossos amigos, culpamos a política, culpamos o nosso país por tudo o que nos acontece e tentamos justificar a nossa vida através dos erros das outras pessoas. Esse, infelizmente, é o estágio em que várias pessoas se encontram, mas é um estágio também necessário para a evolução. Mas um dos maiores problemas da vitimização e da reclamação é que quanto mais reclamamos e quanto mais nos fazemos de vítima, mais nós tendemos de repetir aquela realidade que nós não queremos. Então analise na sua vida. O que você não quer que repita na sua vida está repetindo mais e mais. Não é interessante? Faça uma análise. Quando eu descobri que tudo o que eu não quero virava um looping na minha vida e eu repetia essas circunstâncias, eu imaginei, existe alguma coisa de errado aí. E a partir disso, eu resolvi passar para o segundo estágio, que é o estágio do controle. Nesse estágio, o estágio do controle é onde nós achamos que temos controle de tudo. E tentamos controlar a vida das outras pessoas, tentamos controlar a nossa vida e, de certa maneira, ilusoriamente, pensamos que estamos no controle. Só que existe um problema no controle, que não podemos controlar a vida das outras pessoas. Não podemos controlar a natureza do universo. A única coisa que podemos é ter domínio de certas situações em pequenos espaços de tempo. Por exemplo, vemos que perdemos o controle quando alguém da nossa família desencarna. Daí vemos que não temos o controle de nada. Ou quando adquirimos uma doença. Vemos que o controle do universo é muito maior do que a gente imagina. Então o controle é alguma coisa ilusória. Não conseguimos controlar nossos pensamentos. Não conseguimos controlar os nossos sentimentos. O que nós podemos fazer é equilibrá-los. É observá-los e, a partir da nossa observação, ver que nós não somos nossos pensamentos. Nós não somos os nossos sentimentos. Então o controle da natureza, o controle da realidade e o controle de nós mesmos é uma coisa ilusória. O que nós podemos fazer é aprender a lidar com certas situações da realidade. Ou seja, adquirir domínio de certas situações e, a partir desse domínio, equilibrar a nossa realidade. A liberdade é um princípio universal. Todas as coisas tendem à liberdade. O livre-arbítrio é uma coisa espontânea da realidade. Então, querer ter o controle de algo, de uma pessoa ou da realidade, é um equívoco e uma ilusão da nossa mente. Quanto mais tentamos controlar algo, mais aquilo se afasta do nosso controle. Então, esse segundo estágio, nós percebemos, nós tentamos ter o controle, percebemos que podemos ter o domínio de algumas coisas, mas, também, para saltar para o próximo estágio, nós percebemos que nós não temos o controle de nada. E isso é um insight. E logo passamos para o terceiro estágio da evolução. E o terceiro estágio da evolução é o estágio da responsabilidade. Nesse terceiro estágio, nós assumimos a responsabilidade pela nossa vida. Nós assumimos a responsabilidade por tudo que nos acontece. Aqui, nós adquirimos o poder da escolha e o poder da decisão. E a partir desse poder da escolha e da decisão, nós conseguimos transformar vários aspectos da nossa vida. Esse é o estágio do empoderamento. É o estágio onde eu assumo, não o controle, mas assumo um certo domínio da minha realidade. E aqui eu já consigo colapsar e criar novas realidades na nossa vida. Mas, ainda, esse domínio é um domínio limitado. Então, passamos para o quarto estágio, que é o estágio mais alto da evolução da consciência, que é o estágio da entrega e o estágio da aceitação daquilo que é. Quando entregamos ao todo a nossa vida, entregamos também os nossos projetos, tudo foi de maneira harmoniosa, tudo foi de maneira tranquila. Nesse estágio mais avançado da consciência, aqui entregamos tudo ao Pai, como dizia Jesus. Ou seja, vivemos num estado de entrega. Quando eu colapso a função de onda, quando eu escolho uma determinada realidade, ou escolho um desejo, ou objetivos e projetos a serem alcançados, eu tenho a certeza absoluta que aquilo já se concretizou. E somente sento e espero pacientemente. Um exemplo é quando plantamos uma semente. Toda hora eu vou tirar a terra e ver se a semente está crescendo? Não. Naturalmente, eu vou sentar e esperar com a minha fé e com a minha certeza que aquilo já deu certo. Então, isso é entrega. Isso é o famoso soltar do vouvei, da ação na não-ação. Nesse estágio da evolução, as consciências estão totalmente expandidas e o ego já não interfere mais nas cadeias de colapso de função de onda. E esse quarto estágio da evolução está sendo um estágio mais complexo para me tentar assimilar. Pois, muitas vezes, ficamos muito apegados àquilo que nós queremos. Apegados na ideia, apegados no foco daquilo que queremos. A ideia é, quando pedimos algo ao universo, soltarmos, esquecermos, tirarmos o foco daquilo com a fé que já aconteceu, com a gratidão que aquilo já chegou até nós. E dessa forma, aquilo acontece milagrosamente na nossa vida. Aquilo realiza de maneira inesperada. É a coisa mais bonita que já existe. Eu já presenciei alguns colapsos de função de onda, onde eu tirava o olhar do objeto observado e, basicamente, aquilo se concretizava na minha realidade de forma mágica. Então, gente, esse quarto estágio da entrega é o estágio enquanto confiamos totalmente em Deus. Confiamos no fluxo do universo. E só seguimos, seguimos junto, seguimos com fé, seguimos com esperança que aquilo já deu certo. É basicamente isso que eu queria passar hoje. Eu espero que vocês analisem e vejam qual estágio da evolução você se encontra hoje. E quando você toma consciência de qual estágio que você está, fica muito mais fácil dar um salto para o próximo estágio. Então, a nossa conscientização, a nossa autoconsciência de onde nós estamos facilita o nosso processo de ascensão na cadeia evolutiva. E se você gostou de nosso vídeo, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo com as outras pessoas, com seus amigos, seus familiares e com pessoas que você acha que precisam ver esse vídeo. E também clique no sininho para receber as notificações do nosso canal. E não se esqueça de se inscrever aqui, que é muito importante para que a gente possa crescer e expandir o nosso canal e, dessa forma, atingir o maior número de pessoas possíveis para despertar de uma nova consciência. Gratidão a todos, pessoal, e até a próxima!